Oração, final de semana de paz, descanso e união da família. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Orações de Cura. É uma alegria imensa tê-lo aqui conosco para mais uma oração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você neste momento. Hoje nos reunimos para pedir a Deus um final de semana abençoado, repleto de paz, descanso e união familiar. Que você tenha oportunidade de renovar suas forças, fortalecer os laços com seus entes queridos e encontrar a serenidade que só o amor de Deus pode proporcionar. Lembre-se de que mesmo nos momentos de descanso, o Senhor está ao seu lado, guiando cada passo e abençoando cada momento. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-lo a deixar nos comentários o seu pedido para a oração de hoje. Saiba que estaremos rezando por cada uma de suas necessidades e confiando no poder de Deus para trazer a realização do que você precisa. Você pode também fazer o seu pedido em voz alta ou em pensamento. Escreva amém nos comentários para potencializar a realização do seu desejo. Vamos agora nos unir em oração, entregando este final de semana nas mãos de Deus, confiando que Ele nos concederá paz, descanso e união com os nossos familiares. Que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça em cada momento. Oremos. Pai amado, agradeço por mais um final de semana que se inicia. Peço que derrames Tuas bênçãos sobre mim e minha família, trazendo paz aos nossos corações e descanso para os nossos corpos e mentes. Que possamos sentir Tua presença em cada momento, renovando nossas forças e nos enchendo de alegria. Que a Tua paz reine em nossos lares, afastando toda a inquietação e trazendo serenidade aos nossos corações. Senhor, que este final de semana seja um tempo de união familiar. Que possamos nos aproximar uns dos outros, fortalecendo nossos laços de amor e compreensão. Que cada encontro, cada conversa e cada gesto de carinho sejam abençoados por Ti, trazendo harmonia e felicidade ao nosso lar. Senhor, conceda-nos o descanso necessário para renovar nossas forças. Que possamos encontrar momentos de tranquilidade e repouso, longe das preocupações e do estresse do dia a dia. Que o Teu amor nos envolva, proporcionando um descanso verdadeiro e restaurador. Deus, peço que afastes de nós toda a preocupação e ansiedade. Que possamos descansar em Ti, confiando que estás cuidando de todas as nossas necessidades. Que este tempo de descanso seja também um tempo de renovação espiritual, onde possamos nos aproximar mais de Ti e sentir Tua paz em nossos corações. Deus, peço também pela união da minha família, que possamos fortalecer nossos laços de amor e compreensão, superando qualquer desavença ou mal entendido. Que o diálogo e a harmonia sejam constantes em nossos relacionamentos. e que o Teu Espírito Santo nos guie em cada passo. Pai, abençoa cada momento deste final de semana. Que possamos encontrar alegria nas pequenas coisas, gratidão em nossos corações e amor em nossas ações. Que a Tua luz brilhe sobre nós, guiando nossos passos e nos protegendo de todo o mal. Pai, abençoe cada membro da minha família, protegendo-os e guiando-os em todas as suas atividades. Que possamos compartilhar momentos de alegria e gratidão, reconhecendo as Tuas bênçãos em nossas vidas. Que a Tua presença seja sentida em cada gesto de carinho e cuidado. Senhor, entrego este final de semana em Tuas mãos, confiando que Tu estás no controle de tudo. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas e que possamos viver este tempo com fé, esperança e amor. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, que a paz de Deus esteja com você durante todo este final de semana. Confie que Deus está ouvindo as suas preces e que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida e a vida de sua família. Que este final de semana seja realmente abençoado, cheio de paz, descanso e união. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seus pedidos nos comentários. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da Tua vida. Te aguardo para rezarmos juntos amanhã. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da Tua vida.